Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e gripada, então os próximos vídeos eu vou estar com essa gripe. Sorte que gripe não passa por vídeo, então vocês podem assistir tranquilas, tá? Não esquece de clicar no gostei, já deixa o seu like agora no início do vídeo. E hoje, gente, eu vim falar de arrependimentos. Tô com 30 anos e parece que quando bate o reloginho dos 30, tem umas coisas que a gente faz, que a gente fez, que você fala assim, putz, por que que eu fiz isso? Acho que vocês vão gostar, é bom, Caís, você aprende com o erro dos outros. E outra coisa, gente, hoje eu não vou pedir pra você me seguir no Instagram, sabe por quê? Roubaram o meu TikTok e a gente tá começando do zero. Então se você não me segue lá no TikTok, o que eu tenho certeza, porque a gente começou do zero, segue lá, eu vou pedir pro Gabriel colocar aí do lado pra vocês. É Ficando Gata Oficial, tá? Lá a gente vai postar bastante vídeo de cabelo. E é isso, gente, não vou ficar de enrolação agora no início não, não tem mais saco, sabe? E é isso, Gabriel, libera a vinheta. Bom, gente, primeira coisa que eu me arrependo muito, que hoje eu vejo o quanto faz falta e eu poderia ter me dedicado mais, é ter estudado mais línguas. Porque eu fiz um curso de espanhol, na época eu não queria nada com nada. Tem algumas coisas que eu lembro, assim, mas não sei falar espanhol. Estudei muito tempo inglês também, mas inglês, vocês sabem, é uma coisa que se você não treina, você vai esquecendo. Então eu me arrependo, sabe, de não ter me dedicado. Hoje eu tenho planos, assim, de voltar a estudar o inglês. Espanhol, nem tanto, assim, mas eu me identificava muito. Teve uma época que eu trabalhei numa escola de inglês e o meu ouvido, gente, ele era tão treinado, que o dono da escola, ele só conversava com a gente em inglês. Eu entendia tudo, tipo, eu conversava com ele, às vezes ele ligava lá do fundo da escola, eu entendia tudo. Então eu me arrependo, sabe, de não ter me dedicado, de ter parado, de não ter dado tanta importância. Hoje eu vejo que faz um pouco de falta, assim, sabe? Então se você tem a oportunidade de estudar línguas, seja na escola ou seja em algum curso, não desista, continue, persista, sabe? Porque tudo é prática e eu, na minha imaturidade, fui dar valor em outras coisas e deixei as línguas pra trás. Outra coisa que eu me arrependo muito, cara, isso eu me arrependo muito mesmo, é ter ido em lugares que eu não queria ter ido. Se você não tá com vontade de ir, não vá, fale não, por mais que as pessoas vão falar, ai, é antipática, ai, não quer socializar, ai, não, sei lá, é chata. Gente, mas eu já fui em tanto lugar, em tanto churrasco, que eu passei a tarde inteira sentada num banco, tendo que eu vi assunto chato de gente que bebe. E eu, Sam, ali, e eu me arrependo tanto, cara, eu falo, nossa, eu tinha que ter ficado na minha casa, eu não precisava ter me desgastado tanto. É claro que quando eu falo isso, eu não tô falando de trabalho profissionalmente, assim, isso aí a gente precisa trabalhar mesmo, tem coisa que a gente não vai querer fazer, tem que fazer. Não é isso, mas no quesito lazer, sabe? Às vezes você não tá afim de ir numa festa, fulano chama e você vai. Aí você não tá afim de ir num churrasco, você não tá afim de encontrar aquelas pessoas, não é teu clima. Quantas vezes que eu fui em um lugar que não era o meu clima, não era o meu ambiente, não era o meu pessoal, e eu tava lá. Por quê? Por medo do povo falar, ai, é antipática, ai, não quer socializar, ai, que besteira, gente, ai, deixa falar, deixa se falar. A gente tem que sair, o momento de lazer já fala, lazer, você tem que sair, você tem que ir. Nos lugares que você se sente bem, que você vai distrair tua cabeça, não pra você ir se desgastar, perder mais energia vital, ficar ouvindo papo que você não quer, ficar encontrando gente que você não quer. Ai, me arrependo. Hoje, se às vezes alguém me chama, apanhou em algum lugar que eu não tô afim, eu já mando logo a real. Falo, ó, não tô afim, não vou, muito obrigada pelo convite. Então, não se desgaste, não perca seu tempo, sua energia, sua saúde mental, não tá afim? Fica na sua casa, assistindo seu Netflix, comendo sua pipoquinha, melhor coisa que você faz. Me arrependo. Vocês estão vendo que hoje eu tô revoltada, né? Vim falar logo de arrependimento. Outra coisa também que eu me arrependo muito, cara, quanto dinheiro que eu já não gastei com isso, que eu já não fiz meu pai gastar com isso. Eu, na época do colegial, eu era doente por causa de tênis. Eu não sei se vocês vão lembrar, vou pedir pro Gabriel colocar aí pra vocês verem, na época que usava muito um tênis que chamava Nike Shocks, que era da Nike, e ele tinha umas molas atrás, assim, e na época, gente, hoje em dia, né, é bastante dinheiro, mas na época custava 500 conto cada tênis desse. E eu era doente, eu só queria saber disso, eu tinha um de cada cor, tadinho do meu pai, nem tinha condições, e eu queria esse tênis, e eu juntava dinheiro, eu comprava esse raio desse tênis. Aí, o que que aconteceu? Por isso que eu acho que eu desgostei do tênis. Além do tênis ser caro, hoje eu não pago mais isso num Nike Shocks, eu vou pagar isso num tênis que eu vou treinar, uma coisa que eu vou usar pra... Outras finalidades, porque aquilo ali era só beleza. Mas, o que que foi que fez eu desgostar? Assaltaram minha casa, e aí levaram todos os meus tênis. Toda a minha coleção de Nike Shocks que eu tinha. Na época era o máximo, né? Então, eu me arrependo um pouco, sabe? Se eu tivesse guardado esse dinheiro, velho, sei lá, teria... Hoje eu pagaria a faculdade do meu filho. O dia que eu tiver filho, né? Mas, gente, não gasta com bobeira, sabe? Não gasta com coisa que é modinha. Antes de você comprar alguma coisa, falando de dinheiro agora, vê se você vai usar, vê se você vai usar mais que uma vez aquilo. Hoje eu opto, eu escolho, assim, coisas mais neutras, que eu sei que eu vou conseguir usar por mais tempo. Igual, vou dar um exemplo bobo, mas igual esse casaco aqui que eu tô. Eu comprei ele na Zara. Não é uma faixa de preço de roupa que eu compro. Eu compro roupa mais em conta. Eu não gosto de pagar caro em roupa. Só que na hora que eu vi esse casaco, eu falei, cara, é um casaco preto que eu vou usar muito, em muitas ocasiões. Então, vale a pena o investimento. Então, se você for comprar alguma coisa cara, que seja alguma coisa pra investimento, sabe? Não porque tá na moda, uma calça que tá na moda, que você nem sabe se daqui três meses vai estar na moda, um sapato que tá na moda, uma bolsa que tá na moda. Tenha dó do teu dinheiro. Dinheiro é o que meu pai me ensinou. Dinheiro não leva desaforo pra casa. Então, vai gastar? Compre um negócio que você vai conseguir usar em várias ocasiões. Compre uma coisa aqui mais neutra, que você vai conseguir usar sempre, sabe? Penúltima coisa que eu me arrependo muito também, foi no início do canal eu ter aceitado alguns trabalhos, divulgar algumas coisas que eu não curtia tanto, sabe? Assim, máscara que não era tanto a minha pegada, kit, às vezes, de cronograma, que não era tanto a minha pegada. Só que na época, gente, eu precisava trabalhar, eu tava no início do canal. Todo mundo é assim no início. Você não tem muita noção, assim. Hoje eu sou muito mais... Vou até usar o adjetivo correto. Chata. Eu sou chata. Não é qualquer coisa que eu pego pra divulgar. Não é... Eu sou exigente. Não é qualquer coisa que... Não é qualquer marca que eu já vou fechar contrato, já vou divulgar. Eu tenho que acreditar no produto, eu tenho que ter testado no meu cabelo antes. Eu sei que todo mundo fala isso, mas eu falo isso olhando na bolota do teu zói. Hoje eu tô mais exigente. Claro que hoje a minha condição, com o canal mesmo, me permite, né, ter essa escolha, assim. Se você tá começando agora, cuidado, sabe? Não aceita tudo por qualquer coisa. Eu já divulguei muita coisa em troca de produto, e a marca lucrando demais, e eu não entendia, sabe? Assim, eu... Pra mim, tava mandando o produto, tava ótimo. Então, eu me arrependo, assim, de ter sido usada. É essa palavra, assim, que eu acho que consigo mais definir. Eu era muito usada. E a última coisa, que eu me arrependo muito, que se fosse hoje, eu nem vou falar a palavra, pro YouTube não banir esse vídeo, mas eu... Foi ter me importado tanto na faculdade. Já contei essa história, mais ou menos, pra vocês. Mas foi por ter brigado muito, falado os meus ideais. Eu cheguei lá achando que todo mundo era amigo de todo mundo, igual na época da escola. E era um falando mal do outro. E uma amiga falava mal da própria amiga. E eu fui defender a amiga, ó. Me lasquei. Então, eu acho que hoje, eu entraria na sala, conversaria com quem quer conversar. Meu objetivo seria mais o estudo, realmente. Não me importaria com aquele tipo de pessoa. Hoje, eu posso falar pra vocês, depois de oito anos formada, muita gente já veio me pedir desculpa. Nossa, eu não sabia que você era tão legal. Depois do canal, né? E até e-mail desse tamanho, eu já recebi me pedindo desculpa, porque eu não respondia no direct, a pessoa me mandou e-mail. Então, acho que hoje eu não me importaria. Acho não. Eu tenho certeza. Eu não me importaria tanto. Eu acho que eu não ia estar mais nem aí. Quer falar? Vai falar sozinho. E eu não, batia a boca, brigava e queria defender. Pra que é isso, gente? Só me desgastei. Graças a Deus que eu, no final, foquei, passei na minha OAB e consegui meu objetivo principal. Mas me desgastei sem ter tido necessidade, sabe? E é isso, gente. Essas são algumas coisas que eu tentei pegar. Coisa no sentido financeiro, pessoal e tudo mais aí. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu acho que aqui é uma comunidade, é uma forma até da gente desabafar, né? Eu sei que muita gente tem vergonha. Mas se você tem vontade, deixa aqui nos comentários o que você se arrepende, sabe? A gente aprende, né? E tem algumas coisas que a gente se arrepende. Então, deixa aqui embaixo que a gente sempre pode aprender com o erro do outro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo! Tchau!